e está como nós estamos fazendo vamos prego aí na ponta né para poder fixar aí do outro lado também os dois lados só nas laterais tá bom não precisa ser no fundo e na frente no fundo e em cima vai ele para lá assim por causa do espaço lá